Olá turminha do YouTube, Facebook, página TV Cidade, Twitter e Instagram. Estamos aqui no Guarujá, na travessia, indo para Santos. Final de tarde bem gostoso, um dia ideal para tomar aquele chopp gelado. Eu vim aqui visitar alguns amigos e vou falar uma coisa para vocês. A cidade está lotada, lotada, lotada de turista. Estou aqui do lado do Yacht Club e estamos agora chegando ao lado de Santos. E com certeza eu volto a dizer para vocês, eu vou agora estar vindo nos finais de semana fazendo baladas, fazendo entrevistas com restaurantes populares, personalidades, passando para vocês um pouco de tudo da nossa Baixada Santista. Porque muita gente manda mensagem para nós, pessoas do Nordeste, pessoas do Estado inteiro, do país inteiro, pedindo informações dos passeios que eu falo sempre, da Bolsa do Café de Santos, do Museu Pelé, da Vila Belmiro, da Nova Ponta da Praia, do Gonzaga, do Centro Histórico de Santos, lá no centro, chamado Antigo Centro Velho. Hoje, com bastante casa noturna, bastante restaurante, bastante coisa legal de entretenimento. Tem um bondinho lá de Santos, um bom de Serrar, totalmente tradicional. Temos as cidades vizinhas, aqui o Guarujá, que tem o Mirante, que tem a Praia de Pitangueiras, Asturas, Enseada. Bastante coisa legal para você passear com a sua família. São Vicente também, temos a Ilha Pochá, Cubatão, tem a Serra do Mar ali, tem os passeios bem legais mesmo. Então é isso, que você possa aproveitar. A Praia Grande também, muitos passeios legais, entendeu? Preços populares lá, pizzarias muito legais. Então é isso, que você venha para a gente. Estamos aqui, só para você que não conhece a Baixada Santista, aqui temos a balsa passando, aqui atrás de mim temos a região portuária, os navios desse lado ficam os cargueiros, e também ficam os transatlânticos. E aqui estamos do lado de Santos, que é bem bonito. Vocês podem ver que realmente é uma vista bem legal, entendeu? Dá para um passeio bem bacana, quem vem a Santos volta sempre. Dizem que quem toma essa água de Santos volta sempre. Então fica aqui o meu convite para que vocês possam conhecer Santos. Venham que Santos recebe vocês de braços abertos. Paulo, boa noite com você. E já já eu mando mais informações. Valeu, tamo junto. Olha que lugar bonito aqui atrás. Olha que cidade linda, maravilhosa. Funciona 24 horas. Você vem aqui, a praia, 24 horas. Pessoal caminhando, andando, correndo, se divertindo. É um bom passeio para você vir com a sua família. Seja bem-vindo. Um abraço. Valeu.